Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem com a graça de Deus. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Matos, aqui do canal Vitrínico Tricô Crochê. Hoje é um vídeo de vlog, onde eu vou mostrar para vocês essa minha encomenda, tá? De suplá quadrado, o qual eu já trouxe a aula deles aqui para vocês. É um quadrado perfeito, todos os lagos deles ficam certinho, não fica torto, tá? E esse segredinho eu ensino na aula. O link para você confeccionar esta aula está aí na descrição do vídeo também, tá bom? Esse é um suplá e uma toalhinha assim para a hora do chá. A minha cliente, ela comprou não como suplá, ela comprou como toalhinha, então ela vai usar como toalhinha. Então dá para você usar tanto como toalhinha, como um suplá quadrado, um jogo americano, tá bom? Vou mostrar para vocês. Ela pediu para mim aqui o branco, o amarelo bebê e o verde limão, que esse verde limão é o da aula. Ela pediu de cada cor, o dois grandes e dois pequenos. O grande ficou medindo 45 por 45 e os menores ficou medindo 26 por 26. No grande eu gastei 210 gramas para confeccionar cada um e o pequenininho eu gastei 86 gramas para confeccionar cada um deles. Aí eu vou mostrar para vocês, eu vou embalar separadamente e também colocar todo o meu cartão, essas coisinhas que a gente sempre coloca, né? Já está com a minha etiquetinha, tá? Vitrino, gotricô, crochê e leila matos, já tá aqui. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica no prato e abertinho, tá bom? Olha só. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. Olha o branquinho pequenininho. Olha que coisa mais linda. Aí você vem aqui, coloca o seu piresinho para você comer o seu bolinho, né? Não fica tão pequeno, tá vendo? Que dá certinho um pires com uma xícara ou a horinha do chá, pires com a xícara. Olha como que fica lindo. Ela pediu dois de cada cor e em cada tamanho. Tá vendo? Dois do branquinho. Dois do grande e do branco também. Vocês já viram com o prato, né? Eu vou deixar a foto para vocês no final do vídeo. Olha só como que fica bonito no seu... Um prato bem chamativo, né? Fica lindo. Aí que você coloca copinho, talher, ó, porque a xícara, ó, que sossegado. E essa xícara aqui é a minha grande, de 3,5 ml. Ó, e aí... Deixa eu mostrar para vocês o outro branquinho. Olha como que ficou bonito, né? Nossa, eu amei. Amei fazer essa peça, olha só. É uma peça rápida, muito gostosa de fazer. Eu amei mesmo. Agora, o amarelo bebê. Olha como que ele ficou bonito. O amarelo bebê, aqui na última carreira, o meu barbante, ele tinha acabado. E eu tenho outro amarelo, só que não é o mesmo lote. Então, ia dar muita diferença à cor. Aí, eu preferi colocar um detalhe na última carreira, nas duas menores, em branco. Olha só como que ficou bonito, né? Amei, olha só. Para quem gosta de amarelo, né? Perfeito. Ó, o grande. Aí, se você também coloca só na toalhinha, para colocar um telefone, uma agenda, uma escrevaninha, fica lindo, né? Fica lindo. O crochê sempre deixa o celular mais elegante, mais bonito. Ó. Dois amarelos, grandes. Ficou lindo, né? Os verdes pequenininhos, que vocês já viram aqui na aula, né? Já trouxe para vocês o verde, que foi da videoaula. Olha como que ele ficou bonito. Esse verde é lindo, né, meninas? Sou apaixonada por esse verde. Ficou perfeito. Ficou perfeito. E também o grandão, né? Como vocês viram também, ó, com o prato, ele fica perfeito. Fica maravilhoso. Agora, eu vou embalar e venho mostrando para vocês a embaladinha. Deixa eu mostrar para vocês como que eu embrulho eles, né? Porque eu já embrulho os dois. Eu deixei esse aqui por último para vocês verem. Eu ponho as duas peças maiores, né? Como aqui só são duas, né? Se fosse mais, eu colocaria mais. Aí, eu venho aqui, dou, dobra aqui assim. Dobra aqui assim também. Dobra aqui no meio. Tá assim. Aí, eu venho com as menorzinhas, coloco aqui. Pego meu saco. Meu cartão. Tá aqui os meus três kits. Das minhas três encomendas. Aqui pode fechar o branco. Deixa eu fechar aqui para vocês verem também. Então, tá aqui os meus três kits, tá? Deixa eu pegar agora a caixa. Tá aqui a minha caixa. Tá prontinho, tá vendo? Ficou bem certinho o tamanho da minha caixa. Aí, agora eu vou passar o durex aqui. Prontinho. Já que tá aqui na minha caixinha, tá? Minha caixinha vai simples. Aí, ela não vai com endereço nenhum. Porque é para uma cliente que é a sogra da minha cunhada. Quer dizer, a mãe da... A sogra do meu irmão. A mãe da minha cunhada. Ela vai para ela. Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Se você fizer alguma peça daqui do canal, Marca lá a hashtag Vitrino com o Tricô Crochê lá no Instagram. Ou marca o meu perfil. Que eu terei o maior prazer em repostar a sua peça lá no meu stories também. Então, fiquem com Deus. Deixem bastante comentário aí, tá bom? Bastante comentário mesmo. Eu amo responder os comentários de vocês. E, claro, deixa o like também, né? Deixa o joinha também. Porque ajuda a fortalecer aqui o nosso canal. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Um forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.